Fala galera do YouTube! Como é que vocês são? Tranquilo? Essa aqui é a quarta tentativa de gravar esse jogo, realmente tá dando um trabalho, o OBS tá me travando tudo, tá? Nesse episódio nós vamos estar fazendo aqui uma gameplay do Smellland, que é um jogo aqui maravilhoso, que lembra aí o Go On Dead, mas na verdade esse jogo é bem diferente, primeiro que você doma os seus animais, e o grande problema desse jogo é que você é obrigado a entrar no servidor oficial, e aí CP, qual que é o problema? Sempre tem um Zé Mané que quer destruir sua casa, então vou passar algumas dicas pra vocês aqui, tô jogando no PC, né? E vambora! Nosso personagem é o Nicolas, que lembra muito o nosso querido Nicolas do Senhor dos Anéis, e vamos selecionar ele, eu vou jogar no mundo, é... eu posso escolher aqui ó, se o jogo ficará disponível para que outros jogadores participem, fogo amigo, todos os jogadores poderiam casar dano, isso aqui não, e eu posso jogar no modo privado, se marcar seu jogo online aparecerá somente para amigos, tá? Eu vou escolher essa opção, poderia escolher essa opção, mas ela não está liberada, por isso que eu falei com vocês, que só tá podendo jogar aqui, beleza? Beleza? Nessa é a primeira opção, vou colocar online, privado, vou ver aqui, privado, é... servidor vazio, tá? E eu vou tentar jogar assim, pra ninguém entrar no meu mundo, eu vou jogar no mundo techpnews, é... aliás, eu vou escrever até um novo mundo aqui, pra começar do zero, né? Vou criar um novo mundo, vou ver aqui, novo mundo, novo mundo, vou pôr o nome do mundo de... é... mundo techpnews, mundo techpnews, mundo techpnews, mundo do canal, techpnews, pronto, aí eu já sei que é do canal, vou criar, e a gente vai selecionar esse mundo, eu vou tentar deixar no privado, pra ver se alguém não entra no nosso mundo, tá bom? Então, eu vou escolher um servidor que tenha um ping baixo, tá? Eu vou preferir um ping bem baixo, esse aqui, 138, parece interessante, ó, vou deixar marcado, vou adicionar os favoritos, então, o nosso user vai ser o user 3, tá? Esse aqui é o que eu tô jogando, a gente vai jogar nesse, tá? E eu vou deixar, remover dos favoritos, esse daqui, porque eu não vou usar ele, tá? Beleza? E vou usar o 3 aqui, ó. Beleza, vamos entrar no 3, tomara que dê certo aqui a gravação, se der pau aqui vai ser osso, vamos lá. Opa, tomara que não trabe. Ah, o jogo tá rodando bem, nos 60 fps, tá gravando bem, beleza? Então, vamos lá. Neste episódio, o que nós vamos fazer? Vocês já estão notando que apareceu uma casinha aqui pra mim, por quê? Porque eu tô jogando a minha mesma conta, tá? A conta do nosso querido Steam é a mesma, então, ele reconhece como se fosse uma única conta, tá? Mas não tem problema, porque eu vou mostrar pra vocês como é que o jogo começa e o que vocês têm que fazer, tá bom? Eu já tô com essa espadinha aqui, ó, eu vou até jogar ela fora, por quê? Porque eu não vou usar nada, tá? Eu tô até com a roupa quebrada, então não vai fazer diferença não, tá? Vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer desde o início, tá? O certo é eu ter criado uma nova conta no Steam, mas tava meio difícil de compartilhar o jogo, então, eu vou criar nessa aqui mesmo, né? Por enquanto, tá? Mas não vai ter problema não, que eu vou ensinar o tutorial desde o início, e tem uma galera que já tá ensinando também, Então, tá show de bola Beleza, então, o jogo, ele começa, deixa eu mostrar pra vocês, ele começa aqui, ó Você caído junto desse cara aqui, ó Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui, ó Aí você tá aqui, beleza? Aí ele vai tá machucado e você tem que chegar até esse Eurone pra ele conversar com ele E é isso que nós vamos fazer, tá? Basicamente é isso que o jogo manda você fazer A única diferença é que eu já tô aqui, tá? Próximo ao Eurone, beleza? Vamos lá pra gente conversar com ele Vocês estão vendo que eu tô com frio, né? Porque nossa roupa, ela já está quebrada Beleza? Então nós precisamos fazer algumas ferramentas Então eu já vou aproveitar e pegar a fibra Esse gafanhoto, se você não mexer com ele e não mexe com você Ele vai ser o primeiro bicho que a gente vai domar, tá? É o gafanhoto Não vai dar pra domar nesse episódio, porém, dá pra gente domar A gente vai descer por aqui, ó E o objetivo nosso nesse primeiro episódio é pegar fibra Pegar muito... não é aqui não É no outro Pegar madeira Mesma coisa, porque é um jogo de sobrevivência, tá, pessoal? Fibra, madeira Essas questões aí Aqui, o jogo Você precisa se alimentar Porém, você não precisa comer Aliás, você não precisa beber, tá? Você só precisa comer, ok? Então, a gente vai pegar aqui, ó Fibra, fibra O jogo tá com os gráficos um pouquinho reduzidos Porque eu tô gravando, né? Vou tá comprando um novo PC pra gravação aí Os gráficos vão ficar Minha placa não é tão boa Já tá um pouco antiga E aí a gente vai pegar as fibras aqui Vamos pegar a seiva, né? Que é uma coisa muito comum Inclusive, tem no Granddad Tem aqui no Small Land, né? Tem também no Arque, tá? Então, é uma coisa muito útil A seiva E a madeira A gente só pode pegar a madeira que tá no chão Beleza? Então, qual que é o objetivo desse episódio? Garantir a nossa sobrevivência inicial Eu vou precisar de muita fibra Pra poder fazer a roupa E também fazer a alimentação Beleza? Então, vamos indo Pegando aqui, ó Seiva Seiva Olha que beleza Show de bola, hein? Tem essa caverninha aqui, ó Que daqui a pouco a gente vai voltar aqui Beleza? E a gente também tem Apertando o LB A gente tem a visão Tá? Periférica Lá no Granddad, se não me engano Tem também E no Arque não, né? No Arque não tem essa visão, não Pelo menos que eu não me lembre, não Passa tanto tempo que eu não jogo o Arque E aí você consegue visualizar os itens Pra facilitar você coletar, tá? Essa visão aqui é uma mão na roda, tá, pessoal? Então aqui, nesse local Nesse ponto do mapa Que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó É o melhor ponto pra você tá sobrevivendo Coletando as coisas Então esse aqui é o melhor ponto pra você sobreviver Beleza? Então Vamos continuar aqui, ó Vamos ver aqui na frente Aqui tá o cara que Ele manda conversar, né? Então, como eu disse pra você Esse carinha aqui, chamado Ildren Ele tá machucado Ele não consegue andar Ele tá machucado, né? E ele manda a gente vir conversar com o Ernie Para reportar ao Ernie O que que aconteceu com ele, tá bom? Então A gente vem aqui, ó Conversa com o Ernie E aí a gente vai falar pra ele, né? Que O O O O O O O O Então ele vai falar assim Ele vai pedir pra você encontrar um velhinho Eu tô acelerando, pessoal Porque senão a gente perde muito tempo, tá? E ele vai mandar encontrar esse velhinho E show de bola, tá? E a gente vai lá conversar com o velhinho Bom É Quando a gente conversa com o NPC A maioria dos NPCs Eles te dão a possibilidade de fazer uma armadura, tá? E essa armadura, no caso aqui, ó Você pode fazer nele Ou pode fazer no seu menu, tá? No caso aqui Ele liberou pra mim A armadura acolchoada Então Eu já tenho a armadura acolchoada Beleza? Então aqui, ó Eu posso É No caso Reformar Mas eu vou fazer aqui pra vocês verem, ó Vou precisar de 39 39 39 18 15 Então é muita coisa, né? Vou fazer só a bandagem aqui, ó Tá? Beleza? E aí Você coloca a armadura dentro do seu inventário Ó Coloca aqui Troca Beleza? E depois você pode também É Tá É Com a mesa Você pode É Tipo Consertar a armadura Beleza? Muito bom Vamos Pegar tudo Pessoal Aqui como no Ark Como no Grandad Você precisa de uma cama E é isso que nós precisamos fazer Só vou conversar com o velhinho ali Pra mostrar pra vocês Né? Ele manda a gente conversar com o velhinho E o velhinho vai dar outra missão pra gente Tá? Então vamos lá Aqui Bacana Vamos lá conversar com o velhinho Um novo jogador entrou, ó Não era pra entrar Tá vendo? É isso que é o B.O. desse jogo Os caras entram e querem te matar, bicho Poxa, bicho Tomara que ele não venha matar a gente, hein? Nossa Eu coloquei no privado e mesmo assim Os caras entraram Beleza Aí ele pede conversar com ele Eu tenho uma pergunta sobre o Desaparecimento do trevo Aí ele vai falar aqui as coisas Tá? Eu não vou envolver muito no modo história não Mas ele vai explicar pra gente Que tem esse baú aqui, ó Tá? Esse baú e ele precisa de uma chave Dei só Liberar o diálogo E a nossa missão é arrumar essa chave Que foi roubada, tá? Aí, ó Deixa eu ver aqui Fala do Boticário O que que tem no baú É um elixir da vida Então eu não vou ficar muito preso aqui A história não Porque a gente tem muita coisa pra fazer, tá? Beleza Bem Bom, pronto Aí depois de você conversar esses novos Você praticamente já iniciou o jogo E agora você precisa sobreviver Você precisa de alimento e etc, tá? E agora a gente precisa construir as nossas ferramentas Pra construir as ferramentas Você vem no modo de criação E nós vamos construir O que que eu preciso? O martelo construtor Beleza? Muito importante Eu já deixo ele aqui no ponto estratégico E com o martelo construtor A gente faz várias outras coisas, tá? Eu vou precisar também nessa primeira parte Além do martelo construtor Eu vou precisar, né? Do... Da machadinha Cadê a machadinha? Ah... Modo de criação A machadinha Com certeza eu vou precisar E você precisa do tacar Porém eu tenho essa espadinha velha aqui Eu vou usar ela, tá? Ok Com a machadinha Você consegue cortar madeira Cortar palha e etc, tá? E pra nossa alegria Tem aqui atrás nesse cantinho Né? Vai ter aqui pra gente Uns cogumelos Que a gente pode fazer E com certeza vamos fazer Usufruto dele Porque nossa fome já tá Descendo no máximo Beleza? Então vamos lá Fazer usufruto do nosso querido cogumelo Vou descer por aqui Será que eu morro? Acho que não, hein? Boa E aqui a gente vai pegar o cogumelo E a gente pode pegar também Outras coisas, né? Tipo fibra É... O machado Pelo que eu sei Ele tem três níveis, tá? Então o machado Ele tem três níveis Então tomara que esse cara Não venha enchendo o saco, cara Mas não pega aqui, ó Tá vendo? Esse tipo de árvore E não pega com esse machado Nós temos o machado Que é esse simples aqui De madeira Tem o de pedra Se eu não me engano E tem o de silix Que é o mais forte Mas é mais pra frente Que a gente vai fazer ele Boa Muito bom, pessoal Muito bom mesmo Bom Agora a gente pode voltar pra cá, ó Certo Vamos subindo aqui Deixa eu ver aqui Vou... Não vou mexer com formiga Porque a gente ainda não tem um nível Pra estar enfrentando essas formigas Tá? Ó Isso aqui é bom pra nós, ó Isso aqui, ó Tá? Daqui a pouco eu vou vir pegar aqui Esse lugar que eu tinha mostrado pra vocês no mapa É o melhor lugar pra sobreviver, tá, pessoal? Cara, os gráficos estão bem ruins, tá? Acho que eu tenho que mexer na gravação aqui Porque Tá bem ruim Porque esse jogo é muito bonito, tá? O problema da minha... É... Eu tenho que gravar no outro PC Porque o computador não tá aguentando a gravação E jogar ao mesmo tempo É o desafio dos Gameplanistas de plantão, né? Beleza Vou deixar aqui Quando a gente se perde Sempre é bom dar uma olhadinha no mapa O objetivo nosso é aqui, ó Não sei pra onde que eu tô indo É aqui que eu quero vir Cadê? Ali, ó Tá? Boa Espero que ninguém atrapalhe a nossa gameplay, tá? O cara apenas entra no servidor Mas ele não possa nos ver Aí seria melhor assim, né? Porque o cara vendo a gente Ele vai partir pra cima É até bom você ver outros plays no jogo Só que o que acontece? Tem uns caras que não sabem jogar Eles querem destruir a casa do outro Querem arrebentar E eu não gosto desse tipo de gente Então Quero jogar sem problema Jogar meu jogo aqui Sem preocupar Lá no outro servidor Lá no outro servidor O meu outro servidor tá Público, né? Bom Depois disso Você precisa subir essa árvore Até lá em cima Tá? É chato O padedel Vai até lá em cima Como eu já subi Eu já tivei o elevador Tá? Então a gente já livrou disso aqui Beleza? Então vamos lá Que eu preciso fazer Algumas construções Importantes Ai, ai, ai Quase eu que me lasquei Cara Eu acho que eu vou fazer Uma construção aqui Por quê? Pra testar Primeiramente eu vou testar Se alguém vai destruir Minha casa aqui embaixo Se destruir Eu faço lá em cima Tá bom? Então vamos fazer isso Essa aqui Não quebra Porque eu preciso Dar uma machadinha Melhor Tá? Beleza E já estamos próximo aqui Eu já tô pra morrer também Tá? Então eu vou começar A construir a nossa casinha Aqui, ó Vou construir uma casinha Três por três O mais reto possível Que eu conseguir Tá? É uma casinha Bem simples Uma fundação Bem light Aquele gafanhoto ali A gente vai domar Logo, logo Ó Vou construir aqui 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 E aqui Beleza E agora A gente vai fazer As paredes dela Aqui As paredes Tem hora que Esses paredes Bugam, né? Então é normal Se bem que eu vou Se você Construir errado Não tem problema Você pode quebrar E você repõe o material Novamente, ó Simples assim Pronto O certo O certo é construir A casa lá em cima Pra você ficar protegido Porém Subir toda hora Lá é um saco, né? Tem que esperar Esse elevador Eu vou construir Só uma casinha simples Aqui Só pra gente sobreviver Vou colocar janela Porque eu consigo ver O que que tá acontecendo Lá fora Então nessa primeira camada Eu gosto de uma janelinha Tá Vou tentar construir aqui Sem a gente morrer É, acabou os recursos Tá precisando de fibra Muito bem Aí a gente volta Aqui no vizinho E pega a fibra Tá Pega a fibra Vamos construindo Show de bola, hein? Eu acho que aqui Tem fibra também, ó Deixa eu ver Se aqui tem fibra Bate aí Nosso personagem Tá no level 1 Tá Tá bem fraquinho Aliás Já tá no level 4 Já, né? E pegamos também Semente, tá? A semente vai nos permitir É, fazer um Tipo um caldo lá Que serve pra fazer Ferramentas Beleza Vamos lá Show de bola, hein? Temos que terminar Essa casa Aqui tem mais fibra, ó Eu já vou morrer Já também Então por isso que eu não vou sair de perto Da construção A primeira vez que você joga no jogo É assim mesmo Você morre pra caramba, né? Depois você vai firmando mais as pernas Ó, madeira Boa Bora pegar tudo aqui, né? Pessoal Pegar tudo que eu puder pegar De fibra E terminar a casinha Nosso objetivo é terminar a casinha E colocar as ferramentas Mais úteis Como a mesa do ferreiro A mesa Do ferreiro A cama É... E a fogueira São esses três itens Imprescindíveis Para o início do jogo, tá? Esses são itens Que você não pode Negociar Então Vamos subir aqui, ó O monte Subir a ladeira Como diz o povo aí Ô, Caio Nosso personagem Tá pra morrer Boa Depois a gente vai fazer Uma rampinha aqui Para facilitar A nossa descida Se alguém não quebrar ali, né? Vai dar certo Estou com muito frio Porque nossa roupa Não tá completa Também A gente já vai completar Ela daqui a pouquinho Também Faz parte do Da gameplay de hoje Se eu morrer Eu vou morrer aqui mesmo Então Eu volto de elevador Pronto Pronto Agora a gente vai Fazer o telhado Eu não vou Fazer telhado alto Nós vamos fazer O telhado baixinho Por quê? Porque essa aqui Não vai ser nossa casa É só uma casa De apoio, tá? Pra gente colocar As principais ferramentas Que a gente precisa Pra sobreviver Inclusive Você tem um modo De primeira pessoa Que facilita Nas construções O personagem Tá muito ruim Ele tá balançando Ó Ó Fica balançando Beleza Agora vamos colocar A nossa portita Batente da porta Pronto E agora vamos colocar A porta, né? A porta fica aqui, ó Cadê a porta? Caçaque Olha aqui, ó Essa parada A gente vai virar Porque a parte da Da maçaneta Fica pra fora, né? Pronto Perfeito Perfeito Já fizemos a casa Tá na hora Da gente fazer A nossa cama Tô abaixado, né? Tá Cadê a cama? A camita Item mais importante Que permite você salvar O jogo E também permite você Voltar quando você morre, tá? Ativa o ponto Ativa o ponto Usar Beleza? Se por acaso Alguém quebrar essa casa Eu volto lá em cima da árvore Tá? Bacana? Vamos dormir E esperar o dia amanhecer Demorou, hein? O servidor Tá dando uns laguinho É aquilo que eu falei Com vocês O ping sendo Mais baixo Melhor ainda Tá? Deixa eu ver se amanheceu A gente pode vir no mapa Não, ainda tá de noite Não amanheceu, não Será que eu mexi no servidor? Parece que não tá amanhecendo, não Beleza Não vai ter problema A gente vai Construir também A bancada, né? Eu vou construir uma escadinha aqui Pra facilitar a gente subir Tá? Pai em Fundações Construções É... Essa daqui Que era essa escadinha Vira pra lá Pronto E outra aqui Perfeito Ficou parecendo a casinha do Hobbit Maravilhoso E agora Preciso construir a bancada Vamos ver O que que eu preciso Pra construir A bancada Vou precisar de iluminação Também, tá pessoal? Principalmente agora Que tá escuro Não sei por que Que não tá amanhecendo Já era pra ter amanhecido Eu acho que Aquela mexida no servidor lá Me custou isso, tá? Deixa eu ver aqui Se eu tenho uma tocha Na parte de construção Então deve ser Decorações Aí ó Tocha Vou colocar uma tocha Pra iluminar Faltou madeira Ai caramba Então tem que pegar madeira Não tem jeito não Vamos lá Pegar a nossa querida Bela madeira Aproveitar e pegar a fibra Também Nossa O gelo tá Absurdo De gelado E aí Só tem que pegar Precisa de outro tipo de item. Esse bichinho aí é tipo uma joaninha, só que essa é uma joaninha que ataca. A joaninha que não ataca é a vermelha, tá? Tem isso aqui também. Ela tá vindo ainda? Tá vindo ainda, não me desistiu, hein? Vou descer aqui pra ela não destruir minha casa. A bicha não desiste não, cara. Parece que agora foi embora. Bom, é... Parece que tá amanhecendo também. Beleza. Agora eu preciso construir uma fogueira, tá? Fogueirinha básica. Construção. Decorações. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Preciso desse item. Só que pra construir esse item eu preciso de madeira. Só falta uma madeirinha. Vamos lá pegar a madeira? Beleza. Se eu morrer, eu fico com o item aqui. Aí eu só volto e pego, tá, pessoal? Vambora. Tá dando 29 minutos. Nossos episódios vão ter no máximo 30. Muito bem, pessoal. Peguei a madeira ali, tá na hora da gente construir nossa casinha ali e terminar. E pôr os objetos que a gente precisa. E vambora. Fazer uma fogueirinha, passar aqueles cogumelos. Nossa fome tá no máximo. Não sei como que não morreu ainda. Beleza. Vamos lá. Vamos construir aqui nossa parada. Quero construir essa fogueirinha. Tá. E quero construir também a bancada. A bancada eu preciso de mais madeira. Só que antes eu vou colocar aqui aquela parada que a gente tá usando, né? Eu acho que eu vou usar tudo, não. Vou usar só uns 15. Pegar de volta, eu vou usar só 15. Isso aí. Colocar aqui 15. E vou assar, né? Eu vou assar o nosso cogumelo. Peguei isso. Deixar assando aqui. Enquanto isso eu vou pegar a madeira que falta pra completar a mesa do ferreiro que é o item que é mais importante aqui nesse primeiro momento. Já temos cama. Já temos tudo certinho. E no próximo episódio a gente vai pegar fruta. Vamos pegar quitina. Vamos ver o que dá pra pegar também no próximo episódio. Vamos ver se eu acho uma madeira aqui. Aqui, ó. Madeira. Essa parada aqui eu ainda não consigo quebrar por enquanto. madeira tá difícil, hein? Mas acho que isso aqui vai dar pra fazer o que eu quero. Que é a bancada da mesa do ferreiro. Maravilhoso. Beleza. Já vamos assar aqui a nossa comida. E vamos comer, né, pessoal? Vamos comer pra ficar fortinho. Vamos ver aqui se tá assado já. Tá assado. E aí eu já deixo ele aqui no inventário aqui, ó. Pra facilitar. Aqui no inventário você pode apertar o número ou você pode ir selecionando com o controle até chegar lá, tá? Pronto. Agora passou a minha fonte. Beleza? Agora vamos tentar construir a a bancada aqui. Se você caprichar você vai conseguir posicionar tudo, tá, pessoal? Boa. Isto. E aqui na bancada você já pode fazer algumas coisas que a gente vai fazer no próximo episódio tipo reformar, né, consertar a nossa roupa pra ficar mais e consertar a espada também, tá? Essa espada é fácil de fazer. Ela precisa só de madeira e fibra. Então é muito fácil. Você já consegue fazer ela. Eu vou fazer a machadinha de madeira também. Ok? Beleza? E já temos a machadinha de madeira. A espada de madeira. Isso. Bacana. Agora, pessoal, eu vou agradecer vocês pela participação do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu e fui!